Olha pra mim com seu olhar Manso e suave de compreensão Dá-me tua mão, vem me levantar Não posso sozinha sentir Não conseguirei Fala profundo ao meu coração Minha alma conforta Faz eu sentir a sua presença Em meu viver Sua presença E calma e desfaz Qualquer dor Que existe aqui Dentro de mim Escuta-me A minha oração Vem fortaleça a minha fé A nossa união Eu quero ouvir Mais de ti Ensina-me A sua canção Oh, rege-me E fala profundo ao meu coração Minha alma conforta Faz eu sentir a sua presença Em meu viver Sua presença Sua presença E calma e desfaz Qualquer dor Que existe aqui Dentro de mim Fala profundo ao meu coração Minha alma conforta Faz eu sentir a sua presença Faz eu sentir a sua presença Em meu viver Sua presença E calma e desfaz Qualquer dor Que existe aqui Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Amém